Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Arruma Malaê. No vídeo anterior, vocês viram a emocionante partida do Porto de Manaus, uma cidade que encanta a todos que a conhecem e os deixa com memórias inesquecíveis. Também falei sobre a convivência entre os passageiros, o ambiente descontraído e a beleza da paisagem ao longo do trajeto pelo rio. Esta viagem é, com certeza, uma viagem única e autêntica pela Amazônia, com simplicidade e contato direto com a natureza. Passamos pelo Encontro das Águas, onde os rios Negro e Solimões correm lado a lado sem se misturar. Um dos fenômenos mais incríveis da Amazônia. Agora, continuaremos nossa jornada de barco rumo a Belém, atravessando diversas cidades e apreciando as paisagens únicas da maior floresta tropical do mundo. Após dois dias de viagem, partindo de Manaus, finalmente chegamos à encantadora cidade de Santarém. A travessia pelo majestoso rio Amazonas nos proporcionou paisagens deslumbrantes e uma imersão na rica biodiversidade da floresta amazônica. Santarém é uma cidade localizada no oeste do estado do Pará, na confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Santarém é um destino turístico popular na Amazônia. A cidade é um importante polo econômico da região, destacando-se na agricultura, pesca e no ecoturismo. Além disso, possui uma rica história que remonta ao período colonial e uma diversidade cultural com influências indígenas, ribeirinhas e caboclas. E esse é o Terminal Fluvial Turístico de Santarém. O Terminal Fluvial Turístico de Santarém é uma importante porta de entrada para turistas que chegam de barco à cidade, conhecida como a Pérola do Tapajós. O terminal é moderno e bem estruturado, oferecendo uma infraestrutura adequada para atender tanto turistas quanto passageiros locais que utilizam o transporte fluvial. Esse terminal é um ponto estratégico, pois Santarém está localizada entre Manaus e Belém. Sendo uma parada frequente para quem navega pelos rios amazônicos. Além de sua função logística, o terminal serve como um ponto de partida para explorar as belezas naturais da região, como a famosa Praia de Alter do Chão, conhecida por suas águas cristalinas e areia branca, além das atrações culturais e ecológicas da cidade. No local, há serviços de apoio aos viajantes, como áreas de espera, quiosques de informação e embarque e desembarque de passageiros. O terminal facilita a conexão entre as embarcações e os visitantes que chegam para explorar o turismo de Santarém e seus arredores, uma cidade cheia de história e cercada pela exuberante natureza amazônica. No terminal fluvial turístico de Santarém, você pode encontrar uma grande variedade de artesanatos típicos da região amazônica, produzidos por comunidades locais e indígenas. Entre os objetos mais comuns disponíveis para compra, destacam-se cerâmicas tapajônicas, réplicas de peças da antiga civilização tapajó, famosa por suas cerâmicas finamente trabalhadas. São vasos, urnas funerárias e estatuetas que reproduzem figuras humanas e animais, muitas vezes com detalhes geométricos. Bijuterias de sementes, colares, pulseiras e brincos feitos com sementes amazônicas, como açaí, jarina, tucumã e buriti. Esses acessórios trazem a beleza natural da floresta em peças únicas e artesanais. Máscaras e esculturas de madeira. Artesanatos feitos a partir de madeiras regionais, como o cedro e a andiroba, representando animais, figuras mitológicas e elementos da natureza amazônica. As máscaras são especialmente valorizadas por sua ligação com rituais indígenas. Cestas e fruteiras de cipó. Utilizando cipós locais, os artesãos produzem peças como fruteiras, cestas e bandejas, que são ao mesmo tempo decorativas e funcionais, com um estilo rústico e orgânico. Peças de couro de peixe e jacaré. Objetos como carteiras, cintos e bolsas confeccionados com o couro de peixes amazônicos, como o pirarucu ou do jacaré, oferecendo um toque regional e único. Esses produtos artesanais são feitos com grande cuidado e refletem a riqueza cultural e natural da Amazônia, tornando-se ótimas lembranças e souvenirs para quem visita Santarém. A CIDADE NO BRASIL Confiram algumas imagens incríveis que fiz aqui de Santarém e do encontro dos rios Tapajós e Amazonas. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 A cidade também oferece paisagens naturais, de tirar o fôlego, como a Serra do Paituna, que proporciona vistas panorâmicas da floresta e do rio Amazonas. As praias de água doce, formadas no período da seca, também são muito apreciadas por moradores e turistas, especialmente a Praia Grande. Monte Alegre possui uma economia baseada principalmente na agricultura e pesca, mas o turismo tem ganhado espaço nos últimos anos, impulsionado pela crescente visibilidade dos seus sítios arqueológicos e paisagens naturais. Música 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 A hospitalidade da população local é outro ponto forte, fazendo com que os visitantes se sintam acolhidos. Música Apesar de sua localização mais remota, a cidade é uma joia escondida do Pará, oferecendo uma imersão na cultura amazônica e na história antiga da região, além de ser um refúgio para quem busca a tranquilidade e a beleza natural da Amazônia. Música E assim, eu me despeço de Monte Alegre, uma cidade que guarda tantas histórias e belezas naturais, com suas paisagens únicas e sua riqueza arqueológica. Uma curiosidade interessante sobre Monte Alegre é que a cidade abriga a maior concentração de pinturas rupestres da Amazônia, com mais de 2 mil registros catalogados. Cada pintura é um pedaço da história de povos antigos que viveram aqui, o que faz de Monte Alegre um verdadeiro museu a céu aberto. Agora, ao seguir viagem pelas águas do rio, levo comigo essa experiência inesquecível, marcada pela beleza e pela história que esta cidade preserva. Música 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 Música